Que tal você saborear o filé parmejana com fritas e salada? Conte também com uma grande variedade de sucos naturais. E aqui, no Shopping Companhia, você tem happy hour todos os dias a partir das 17 horas, com um shop super gelado e porções maravilhosas. O Shopping Companhia fica na rua Rubião Júnior, número 84, Centro, no Shopping do Centro. Vale a pena você conhecer.